Muito bem, amigo do Sistema Realtor e Ação de Comunicação. Vou falar aqui com o Estrela primeiramente. Você sabe que a administração atual, né, é, desde o início, está sendo pautada em perseguições, dá certo em humilhações, em perseguições, ameaças de morte, né, seguindo as pessoas que não compactuam com essa desmoralização que está acontecendo, que é essa administração atual. Está aqui comigo o Estrela, é um cara trabalhador, está aqui na cidade de Santa Helena há muito tempo, tem o frigorífico bem aqui no Mercado Central, o prefeito, por força, quer tirar ele de lá, já usou de todos os artifícios. E por último, agora, por incrível que pareça, pasmem em você o que foi que aconteceu. Estrela, o que foi que aconteceu hoje? É, rapaz, hoje, agora a semana chegou por lá, cortou a energia da gente, e a gente tem um bocado de máquina lá, todas as nossas carnes, estamos lá, e aí a gente não sabe o que fazer agora, o prefeito mandou cortar e não sabe quando vai ligar, se vai ligar ainda algum dia, e aí tira a gente de qualquer jeito. Vale ressaltar que a conta de energia está paga. Está paga. A semana falou para você que está paga. Está, a semana falou. O prefeito que mandou cortar. O prefeito mandou cortar, procurei para ele, após, o que vocês estão cortando? Rapaz, é, o prefeito mandou cortar, só com a segunda ordem dele para poder ligar. Como é que você vê essa situação? Como é que você analisa isso? Você é um cara trabalhador, que está ali, não é partidário, entendeu? Está ali trabalhando há muito tempo para sustentar a sua família, é um cara que não persegue ninguém. Como é que você define uma situação como essa? Eu acho um negócio lamentável, o prefeito, se dedicar a uma baixaria dessa, fazer uma coisa que a gente está trabalhando lá, e fazer uma coisa dessa com nós todos que trabalham lá no mercado, corta a energia e não dá satisfação nenhuma dizer que vai cortar, para a gente se fazer alguma coisa, aí chega e corta. É um negócio lamentável. É o único prefeito que eu vejo fazendo isso na Baixada do Maranhão. Acho que do Brasil todo, eu acho que é o único prefeito que faz uma coisa dessa. Perseguição. Perseguição, aí é documento para o cara sair, se não sair é ameaça e tem que sair de qualquer jeito, aí agora corta a energia, corta a água do mercado, aí bora ver o que o Ministério Público tem para fazer, para ver essa situação da gente, para ver o que ele pode fazer para a gente. O advogado, vamos falar com o advogado, ver o que ele disse para a gente, qual é a maneira que nós podemos procurar a justiça para ver se resolve esse problema. Isso aí vai acontecer lá no mercado, vai acontecer na rodoviária e vai acontecer com o pessoal do Stiosk também, que já disse que vai cortar a energia de todos esses pontos que ele sai ou por bem ou por mal. Entendeu? Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Então é um caso de perseguição e o respeito atual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto